Amém, Pai. Nossos corações precisam de alimentação constante e contínua, Senhor Pai. Ô Deus, porque nós, Senhor Deus, agora nunca mais temos sede nem fome. Não porque, Senhor Pai, experimentamos uma vez do Teu Filho. E aí, Senhor Pai, não temos mais fome e sede, ô Deus, voamos para longe. Mas nós não temos sede nunca mais. Não é porque bebemos uma vez, mas porque bebemos continuamente, porque o rio de águas vivas está dentro de nós. E quem, Senhor Pai, tem uma fonte dentro de si, nunca mais tem sede, não porque bebe uma única vez, mas porque continuamente tem acesso sem fim à fonte. Nós nunca mais temos fome, Senhor Pai, porque nós temos o pão da vida, ô Deus. Não porque comemos uma vez e nunca mais sentimos, Senhor Pai, necessidade desse pão. Nós sentimos continuamente, mas nós temos esse pão continuamente em nós. Que nós venhamos celebrar, Senhor Pai, nesse banquete da Tua Palavra, ô Deus, aquilo, Senhor Deus, que o Teu coração é. Nos confrontando, ô Deus, nos disciplinando, nos corrigindo, nos edificando, nos consolando, ô Deus, fazendo todas as coisas maravilhosas que, Senhor Deus, só a Tua Palavra pode fazer. Criar um universo do nada, criar um novo coração de uma massa de pecados, criar, Senhor Pai, filhos amados de filhos da ira. Tua Palavra não conhece nenhum limite, ô Deus, e nada pode pará-la. Operando Tu, quem impedirá? Tu faz todas as coisas pela Tua Palavra, e a Tua Palavra é o Teu Filho, o Verbo, Senhor Pai, que virou gente e habitou entre nós. E nós vimos a Sua glória como a glória, ô Deus, do Teu Filho unigênito. Que nessa manhã a gente possa ver um pouco mais dessa glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e é o anseio dos nossos corações. Amém, amém. Há uma multidão de pensamentos humanos caídos no mercado, né, queridos? Mas há uma riqueza tão grande na Palavra de Deus, que poucas porções da Palavra de Deus desmontam mentiras sem fim, e expõem a futilidade da suposta sabedoria humana. E eu estou aqui diante de um texto que faz exatamente isso. E nós não precisamos nem de um verso inteiro, nós precisamos de meio verso. E a vida dos seus filhos seria tão diferente se esse meio verso controlar como você o cria. A sua vida seria tão diferente como você enxerga todas as coisas, se esse meio versículo controlar a tua visão. A Bíblia inteira deve controlar como nós vemos, interpretamos todas as coisas. Mas se esse meio verso fizer isso, você vai estar num lugar completamente diferente da nossa cultura. Então eu queria olhar para Romanos 12, verso 9. Apesar da primeira parte ser maravilhosa, eu não vou olhar para as duas partes, eu vou olhar só para a segunda parte, a gente poderia chamar de parte B. Às vezes parece exagero esse negócio de parte B, C e A do versículo. Mas nós temos que lembrar que quando a Bíblia foi escrita não tinha também versículo, nem capítulo. Isso já foi nós que colocamos um ser humano. Isso não faz parte da inspiração bíblica. Os capítulos, os versículos, alguém colocou para ajudar. Então você pode fazer mais subdivisões do que as que estão aqui, porque as próprias subdivisões não fazem parte do texto. O texto tem divisões, mas as divisões que estão no próprio texto, como feito pelos profetas, apóstolos e etc. Então nós queremos pegar a parte B e nós podemos olhar um versículo ou meio versículo, contanto que nunca saiamos do contexto aonde ele está. E a primeira parte do verso diz que o amor seja genuíno. Ou algumas versões falam de uma maneira negativa, porque ideias podem ser expressas de maneira negativa e positiva. E ele diz que o amor não seja fingido. Você pode dizer isso assim, ou você pode dizer que o amor seja genuíno. Mas o que eu quero é a segunda parte, que ele diz, o apóstolo Paulo, abomine o que é mal e apegue-se o que é bom. Essa é a segunda parte. Isso desmonta todas as ideias da nossa cultura. Desmonta e diz quão perigoso é como você cria o seu filho ao som do que a nossa cultura diz e como você edifica a sua vida e interpreta as coisas. É maravilhoso que se você crer e ensinar verdades diretas da Bíblia, tanto para você quanto para seus filhos, quanto para pessoas nas quais você tem acesso, você vai poupar a si mesmo. E vai poupar seus filhos de uma centena de tolices da nossa geração. Você vai poupar seus filhos, você mesmo, da influência de toneladas de tolices que a nossa geração produz no humanismo secular. Infelizmente, a grande parte da igreja não está livre dessa quantidade enorme de tolices que vem do humanismo secular. Mas só esse meio verso seria suficiente. Então, que desculpa nós teremos diante de Deus? Se você quer ser útil para esta geração, se você quer ser útil para a igreja, se você quer ser útil para os seus filhos, se você quer ser útil para você mesmo, você não precisa de um especialista nas últimas modas filosóficas, não precisa. Você não precisa de um especialista na recente moralidade progressiva. Você não precisa de um especialista em sociologia, antropologia e psicologia. Você não precisa na análise das últimas tendências psicológicas que vão mudando. Alguns cristãos precisam estudar essas coisas. Vocês veem que eu leio constantemente essas coisas. Alguns cristãos precisam estudar essas coisas para reagir a elas, para responder a elas. Mas a grande maioria dos cristãos deveria simplesmente marchar ao som de um único tambor. Ao ritmo de um único baterista. E o que a maioria dos cristãos comuns precisa fazer é aprofundar-se na Bíblia. E a maioria dos cristãos não se aprofundam na Bíblia. Eles estão confusos. Eles estão confusos sobre a alma. Eles estão confusos sobre a alma deles. Eles estão confusos sobre a sociedade. Eles estão confusos sobre a verdadeira antropologia do coração do homem. Eles estão confusos por uma única razão. Não é porque eles não estudaram essas coisas. Como eu disse, alguns cristãos devem fazer isso porque devem refutar ideias contrárias à verdade de Deus. Devem levar cativo todo pensamento que se levanta contra a verdade de Deus. Paulo diz que essas são as muralhas espirituais que devem ser derrubadas. Mas o que a maioria dos cristãos comuns precisa fazer é simplesmente aprofundar-se na Bíblia. Acreditar. Absorver realmente o que está nela. e ensinar o que ela significa para si mesmo para seus filhos para essa geração o que implica em que? Em declarações diretas claras como essa declaração que é tão clara tão direta que em meio versículo o apóstolo Paulo desmonta um monte de coisas e tiraria toneladas de problemas da sua vida, da sua família, dos seus filhos se você pensar profundamente na urdidura do trama da Bíblia e deixar isso moldar a tua mente deixar isso moldar a tua mente e teu coração produzindo as afeições corretas você será poupado de muitos desvios da moda há quantos desvios da moda aquilo que as pessoas falavam sobre o homem o coração do homem a psicologia do homem há 20 anos atrás já não é mais a mesma coisa as modas vão mudando as ideias vão se alterando você seria poupado de muitos desvios da moda que parecem tão atualizados não é? mas que terminam na destruição das vidas parecem tão atualizados quando eles chegam sabe como os atenienses Paulo disse que eles não se ocupavam de outra coisa a não ser ouvir a última novidade não era simplesmente a última novidade do que tinha acontecido era a última novidade filosófica a última novidade de pensamento de como o ser humano e a sociedade deviam funcionar eles não pensavam em outra coisa e eu acho que você verá essa verdade em ação se nós meditarmos hoje só na segunda metade de Romanos 12,9 todo versículo diz que o amor seja genuíno como eu disse em algumas versões preferir usar o negativo não seja fingido todo amor não seja fingido mas a segunda parte diz abomine o que é mal e apegue-se ao que é bom rejeite abomine o que é mal e apegue-se ao que é bom que o amor seja genuíno ou seja em algumas versões também usa e é ótimo que o amor seja sem hipocrisia hoje nós queremos nos concentrar então no abomine o que é mal e apegue-se ao que é bom meu ponto e o ponto claro do apóstolo Paulo é se você pensar se você pensar se você orar e obedecer essa exortação direta do apóstolo Paulo e ensinar isso a seus filhos abomine o que é mal apegue-se o que é bom eles serão libertos de muitas das loucuras dessa época os seus filhos vão poder ir para a universidade vão poder ir para para qualquer lugar no meio dessa cultura sem estar correndo perigo como as pessoas dizem ah um perigo o filho na universidade porque lá muitas ideias então porque os pais não ensinaram metade de um verso para os seus filhos de verdade os filhos não viram o pai e a mãe agindo pela metade de um verso de Romanos do verso 9 do capítulo 12 isso é suficiente para te salvar das loucuras da época não dessa época mas de todas as épocas dos atenienses lá dos estoicos e epicureus das de hoje vamos fazer isso juntos eu quero apontar cinco coisas apesar de não ser demorado quando a gente fala que vai falar cinco coisas as pessoas pensam que lá vem um troço longo não, não, não não será longo mas cinco coisas na metade desse verso numa declaração tão direta e tão importante você pode nem mesmo estar consciente dessas coisas mas elas estão tendo um efeito poderoso sobre você elas estão moldando o coração dos seus filhos elas estão moldando igrejas elas moldam muitos dos sermões que vão ser pregados hoje então você pode não estar ciente dessas cinco coisas mas elas tem um efeito poderoso e nada pior do que não estar ciente de algo que tem um efeito tão poderoso sobre nós sobre a nossa família nossos filhos sobre a igreja em outras palavras você não precisa ser um pregador expositivo é óbvio para ser transformado pela bíblia não é mas ajuda e essa é um dos dos mis de graça que Deus achou indispensável para a igreja ajuda a ter pregadores expositivos apontando de vez em quando e pode apressar e aprofundar o poder transformador do texto o que eu quero dizer com isso Jonathan Edwards ele apressou e aprofundou muitos textos na bíblia na minha vida que se eu mesmo tivesse que estar todo o tempo ali simplesmente demoraria atrasaria então Deus deu à igreja meios de graça para aprofundar para apressar o poder transformador do texto bíblico então é óbvio quando você ouve um sermão de Spurgeon o que Deus está fazendo? está apressando e aprofundando o poder transformador daquele texto aquele texto às vezes Spurgeon às vezes tem maneira de pregar num versículo então aquele versículo às vezes demoraria anos para alcançar aquele poder transformador na sua vida mas Deus usou Spurgeon para usar a sua palavra o Espírito Santo usou tanto um quanto o outro e ele apressou o poder transformador daquele texto e não é maravilhoso isso nós quando temos algo precioso nós não queríamos que apressassem quando você está esperando algo maravilhoso que você comprou ou que vai chegar uma data você não quer que ela chegue logo se há tanto poder transformador da Bíblia não é maravilhoso que Deus deu meios para aprofundar e apressar o poder transformador desse texto em nossas vidas usou homens infalivelmente que produziram meio verso que muda tudo como esse do apóstolo Paulo e também nos deu homens na história da igreja a cada geração da igreja para apressar e aprofundar esse texto em nós então esse meio versículo tem cinco coisas importantes a primeira existe uma coisa como o bem e o mal objetivos fora de mim é a primeira coisa que metade desse verso diz para nós quando Paulo diz abomine o que é mal e apegue-se ao que é bom ele está destruindo quase toda a noção do pensamento da nossa cultura quase toda a noção da psicologia secular do humanismo secular da sociologia secular quando Paulo diz abomine o que é mal e apegue-se ao que é bom ele está rejeitando a noção de que o mal é definido por aquilo que eu abomino o que é o mal o mal é relativo o mal é aquilo que nós não gostamos que nós achamos prejudicado não, não ele está dizendo que eu devo abominar o que é mal algo não é mal porque eu abomino é um fluxo totalmente inverso ah, isso pode ser bom para mim mas mal para você ou mal para você e bom para mim Paulo está dizendo abomine o que é mal existe uma coisa chamada existe uma coisa má que não depende nem de mim nem de você o nosso dever é abominá-la não é o nosso abominar que torna algo mal e não é o nosso gostar que torna algo bem abomine o que é mal e abrace o que é bom você vê que não é o meu abraçar que torna algo bom nem é o meu abominar que torna algo mal algo mal e algo bom são coisas definidas fora de mim ou seja eu posso abraçar e gostar muito de uma coisa e aquilo não passar de ser algo mal maligno e terrível portanto os meus sentimentos de gostar e não gostar não tem nenhuma relação com o que é mal e bom eles não fazem isso Paulo está rejeitando a noção de que o bem é definido por aquilo que eu gosto por aquilo que eu me apego ou por aquilo que eu acho que vai me fazer bem ou por aquilo que eu acho que vai me fazer feliz que é o caldo cultural do pensamento isso é tão simples isso é tão óbvio que você pensaria que nem precisaria ensinar aos seus filhos isso é tão simples tão óbvio que você nunca acharia que um filho que está na universidade precisa disso mas essa não é mais a realidade nem do mundo infelizmente da igreja também então você pensaria você gasta tempo em falar isso aos seus filhos e colocar isso como uma prioridade essa metade do verso sabendo que isso livra de um mundo de destruição abomine o que é mau apegue-se ao que é bom mas se você ensinar esses versos somente na verdade meio versículo como este com bastante frequência ao seu filho com profundidade eles absorverão toda uma cosmovisão bíblica para o seu bem talvez para o seu bem eterno se você pegar só esse versículo e colocar na mente dos seus filhos de dia e de noite na entrada e na saída quando dorme quando acorda como Deus ordenou então talvez você está preparando com meio versículo o seu filho para enfrentar qualquer coisa na vida qualquer nova teoria que surgirá durante a vida dele quantos anos ele precisar passar na universidade no meio da nossa sociedade ou ou seja eles absorverão a visão de que existe uma coisa chamada bem e mal e que o bem e o mal são realidade fora dos nossos filhos fora de nós fora dos homens que o que o homem odeia não quer dizer que aquilo se torna um mal e que o que o homem ama não se torna bom portanto não existe uma coisa boa para você que pode ser má para mim e uma coisa má para mim que pode ser boa para você porque o nosso amar e o nosso abominar não torna algo nem bom nem mal algo é bom e mal em si mesmo o bem e o mal não dependem de nós ou dos nossos filhos para se tornarem bons ou se tornarem maus se os nossos filhos fazem algo mal isso é mal é por isso que eu uma das coisas mais terríveis que acontece na igreja no meio reformado também é as pessoas falarem assim você está falando isso mas e se seu filho fizesse isso essa pessoa se só estudasse Romanos 12 9 metade do verso nunca falaria isso se o meu filho amar algo que é mal é mal não muda o que o meu filho faz ele não faz o que ele ama o que ele não ama não muda se ele abraçar viver isso ele está perdido não importa se ele é meu filho se é o filho de Samuel como os filhos do Samuel eram se é o filho de Eli se é o filho de Davi não importa de quem ele é filho existe algo mal que você deve abominar e algo bom que você deve amar e isso são todas as pessoas e como pai a minha primeira responsabilidade é mostrar isso a meu filho e se meu filho abraçar algo mal aquilo é mal portanto a argumentação e se teu filho fizer isso é uma argumentação de quem não aprendeu essa metade do versículo que livraria ele de um mundo de mentiras essas coisas são boas e mais objetivamente não depende de algo que está dentro de nós que é subjetivo aí está fazendo meu filho feliz ele fez isso ele é assim ele tem esse temperamento então está tudo bem porque isso é absurdo mas você vê que como esse argumento é comum na igreja isso mostra que a maior parte dos pais da igreja avaliem o que é bom e o que é mal pelo que seus filhos gostam ou pelo que eles gostam eles acham que algo é abominável até o seu filho fazer essas coisas são boas e mais objetivamente então Paulo diz odeie o que é mal não é o seu ódio que faz aquilo mal aquilo é mal então você deve odiar ame abrace o que é bom não é porque você abraçou algo que aquilo é bom você tem que ver o que é bom e abraçar o que é bom porque o seu abraçar não torna aquilo bom torna só você uma pessoa que abraçou algo abominável então bom não é o que você quer que seja bom bom não é o que você acha que seja bom bom não é o que seus filhos escolheram fazer bom não é aquilo que as pessoas que você ama fazem bom é bom eles abraçaram o que é bom mal não é o que você acha mal não é o que o seu filho acha mal não é o que o seu pai acha mal não é o que sua mãe acha mal o pai da gente quando nós somos alcançados às vezes há uma pessoas amáveis para trás mas que não abraçaram nós não mudamos nada por causa disso porque seria tolice o mal não é o que você quer que seja mal então gostar de algo não torna algo bom você pode gostar muito de algo amar algo aquilo vai continuar mal e só vai mostrar o que você ama não que aquilo se tornou bom ou bom para você e mal para mim bom para o apóstolo Paulo e mal para mim e por acaso bom para Paulo e bom para mim o que Paulo está dizendo é que o bem e o mal é a coisa totalmente fora de nós e objetiva e que você deve abraçar o que é bom e odiar o que é mal e o seu abraçar e o seu odiar não tornam as coisas boas ou mais existe uma realidade lá fora fora de nós e então existe essa realidade lá fora e existe você existe seus filhos existe esta igreja e essa realidade lá fora é boa ou má você não torna aquela realidade boa ou má então como nós vemos isso porque Paulo diz abomine o que é mal e apegue-se ao que é bom em outras palavras o bem e o mal não muda nós mudamos quando nós abraçamos o mal nós somos simplesmente pessoas que amam o que é mal nós não mudamos o mal o mal é mal quando nós abraçamos o que é bom nós mudamos nós não mudamos o que é bom bom é bom nosso coração pode se apegar às coisas porque nós desejamos as coisas e nosso coração pode rejeitar as coisas intensamente porque nós não desejamos as coisas não desejar Cristo não torna isso algo bom isso é terrível mas muitas pessoas desejam muitas outras coisas no lugar de Cristo os nossos desejos o nosso abraçar o nosso abominar não torna nada bom e mal não é Paulo diz aqui está o bem e aqui está o mal o mal agora coloque suas emoções sua vontade em conformidade com o que objetivamente está ali aqui está o mal aqui está o bem coloque suas emoções sua vontade de maneira correta sobre essas realidades que são absolutas quando você enfrentar o mal objetivo Paulo diz odeio e quando você encarar o bem objetivo abrácio o teu abraçar e o teu odiar não torna algo bom e mal o que acontece é que quando você vê o mal objetivo fora de você abrácio odeio o mal seus filhos odeiam o mal seu filho não odiar o mal é abraçar o mal o mal é mal agora o que é bom e o que torna o mal mal em outras palavras como é que existe o bem e o mal objetivos se eles não são subjetivos dentro de nós bem esse versículo não diz você vê não é o que Paulo explica no versículo ele diz que você deve odiar o mal e se apegar ao bem mas ele não explica mas não precisamos ir muito longe às vezes nós precisamos de um contexto maior mas não precisamos ir muito longe para saber nesse caso aqui porque nós estamos no capítulo 12 verso 9 mas no verso 2 Paulo diz assim não sejais conformados com este mundo mas sejam transformados pela renovação da vossa mente para que provando possamos discernir qual é a vontade de Deus o que é bom e agradável e perfeito então a razão de existir algo como bom objetivo é que existe algo chamado a vontade de Deus objetiva o que torna algo bom ou mal é o que Deus ama ou odeia é o que Deus diz é por isso que nunca cai na toliza essa coisa ah se o seu filho se o meu filho abraçar o que Deus odeia o meu filho está abraçando o que é mal e não há nada que tornará aquilo algo melhor só vai dizer algo terrível sobre o meu filho portanto jamais mudará aquilo que eu vou pregar sobre a verdade de Deus então a razão de existir algo como bem objetivo e algo como mal objetivo é a vontade de Deus ou mais simplesmente e mais profundamente a razão de existir algo como bem objetivo fora de nós é que Deus existe fora de nós não depende de nós criou todas as coisas e tudo que se conforma ao que ele é é bom e tudo que não se conforma ao que ele é é mal se aproximar de Deus é subir se afastar de Deus é queda quando a Bíblia diz que os anjos caíram os anjos caíram que Adão os homens caíram o que é isso o que é caíram eles não caíram em lugar nenhum não é verdade eles se afastaram se afastar de Deus é cair se aproximar de Deus é se levantar e de forma mais concreta e específica Deus se deu a conhecer objetiva e historicamente em Jesus Cristo nas escrituras se não houvesse Deus se não houvesse Cristo se não houvesse nada a não ser um homem que é a filosofia materialista humanista que está por trás de todas as teorias da nossa cultura psicológicas sociológicas antropológicas Deus não existe portanto não existe ninguém para definir o que é bom o que é mal nós já cansamos de dizer que isso é simplesmente algo que todo mundo fala e ninguém acredita não é a pessoa que mais vai te dizer que não existe Deus e que é ateu portanto não existe nada fora de nós para definir o que é bom e o que é mal faz isso até você fazer o mal a ele e ele vai dizer é errado é mal prende cancela não acredita ninguém vive é falácia é só porque eu quero abraçar paixões pecaminosas e quero racionalizá-las então eu levanto isso só para me contradizer o tempo todo eu quero punir quem não faz o que eu penso mas eu dizia que não existia nada fora então se não houvesse Deus se não houvesse Cristo então o bem seria subjetivo não objetivo então você poderia realmente falar assim como a psicologia secular não fazemos julgamentos morais porque não existe assassinar alguém não é bem nem mal moralmente pode ser ruim para a sociedade por isso ou por aquilo para vivermos mas mal não é porque não podemos fazer julgamentos morais porque julgamentos morais nós precisamos de algo objetivo mas não temos algo objetivo Deus não existe nós então todo o humanismo secular depende disso todos os seus pensadores pensaram a partir do não Deus o bem estaria nos olhos então de quem? do observador se o observador aos olhos dele o assassinato é belo então seria belo para ele já se aos olhos do observador o assassinato não for belo então não seria belo porque na verdade o assassinato não é belo nem não belo depende dos olhos que vê vai ver um psicopata acha que a coisa mais bela que tem é ver alguém ser morto então isso se tornaria belo eu estava vendo um documentário sobre um psicopata e ele disse no corredor da morte que o que atraia ele é ver os olhos humanos quando perde a vida assim como se apaga então se não existisse bem ou mal objetivo ele acharia isso bom ver quando os olhos humanos a expressão de falta de vida quando a vida se vai ele achava isso a razão que o impulsionava a matar você teria que dizer isso é belo para ele então é belo para mim é horrível mas na verdade não existe horrível e belo então o belo o bom estaria nos olhos do observador especialmente é óbvio do observador mais forte porque é óbvio que quem é mais forte ia impor o seu belo como na verdade esse cara estava impulsionando o seu entre aspas belo as pessoas que ele assassinava então tudo isso é uma falácia nenhum ser humano pode viver segundo isso e o problema do ser humano é que Deus existe e portanto poder não faz algo certo amar alguém não faz algo certo o bom o verdadeiro o certo o belo tem fundamento objetivo em Deus e em sua revelação final em Cristo Jesus nas escrituras o que significa que o mais simples camponês na Rússia depois da revolução 17 do comunismo ou um judeu na Alemanha nazista ou um escravo na Geórgia alguns séculos atrás ou no Brasil ou um prisioneiro cristão numa cela em Roma pode dizer a um homem mais poderoso Stalin o camponês russo pode dizer a um homem mais poderoso da sua época Stalin ou um judeu na Alemanha nazista pode dizer a Hitler ou um homem na cadeia romana pode dizer para César não o senhor está errado está errado todo o seu poder César não torna o que é errado incerto todo o seu poder Hitler não torna o que é errado certo todo o seu poder Hitler não torna o que você faz incerto Deus está acima de todas as coisas todas as decisões do Supremo Tribunal Federal não são certas e erradas porque um tribunal todas as barbaridades do mundo foram perpetradas por leis tudo o que aconteceu na Alemanha leis aprovaram aquilo autoridades tudo o que aconteceu na na União Soviética eram leis tribunais e juízes que impuseram aquilo portanto o certo e errado tem realidade objetiva separada de mim separada de Stalin separada de Supremos Tribunais separada de qualquer um porque era real você vê o poderoso não determina isso mas também o amor que nós temos pelo nosso filho que nossos filhos amam ou não amam abraçam ou odeiam não determinam isso e portanto o certo e errado tem realidade objetiva separada de você tem realidade objetiva separada de Stalin de Nero mas também tem o seu filho de você e de mim o que é que presente talvez um dos maiores nós damos aos nossos filhos quando lhes ensinamos os ensinamentos simples e diretos da Bíblia porque você não é um versículo complicadíssimo é a metade de um versículo odeie o que é mal abrace o que é bom isso destrói todas as filosofias que fluem do humanismo secular na raiz mas a maioria mesmo no meio da igreja hoje em dia abraçou isso porque se ele gosta de alguém se ele quer salvar um grupo de pessoas se ele tem uma ideia de um grupo que é favorecido ou oprimido ele acha que ele pode manipular essas coisas se ele ama quem morre sem Cristo ou se ele ama alguém que tem atitudes de abraçar o mal ele quer relativizar o mal suas implicações são vastas além do nosso conhecimento nessa única frase há um mundo de verdades preciosas que nós podemos ficar vários sermões falando colocando cada coisa que o homem já pensou ou está trazendo agora como filosofia e desmontar tudo com meio verso de Romanos 12 9 agora a segunda coisa escolher contra o mal e pelo bem não é o suficiente é necessário uma intensidade interna é a segunda coisa que metade desse verso ensina para nós porque os verbos do chamado de atenção de Paulo é abomine apostungontes é a palavra que ele usou abomine o que é mal você vê e apegue-se colomenoi ao que é bom você vê a implicação disso essa segunda implicação ele não disse escolha contra o mal e simplesmente escolha o bem não escolha o mal e escolha o bem não é o que Paulo fez suas palavras são muito mais fortes abor é uma tradução de odeio odeie o que é mal tenha nojo também seria correto nos melhores léxicos gregos agarre-se ao que é bom significa abraçar significa é é unir-se significa tornar-se um de tal maneira que essa mesma palavra que Paulo está usando aqui é usada para a união sexual em 1 Coríntios 6,16 esse abrace o que é bom ele usa isso para relação sexual em outro lugar para você ver o nível do abraçar que ele está usando aqui ao abraçar o que é bom em outras palavras Deus não está interessado principalmente numa religião de força de vontade ou numa moralidade da vontade olha é mal você você gosta mas não faça é bom você não gosta mas faça não é isso isso não é o evangelho ele não está dizendo é mal não faça é bom faça ele está dizendo odeie o que é mal não é não faça é óbvio que o não faça vai estar lá mas é algo muito mais profundo é odeie o que é mal abrace se una ame o que é bom e não faça o que você não acha bom mas é certo odeie o que você acha bom mas está errado porque isso é tudo que o legalismo pode fazer você ama isso mas não faça você odeia isso mas faça e faça e quanto mais você achar ruim e fizer é melhor você orar de joelho está doendo faça mais faça mais você não gosta mas tem que fazer não é Deus não está interessado principalmente em uma religião de força de vontade ou uma moralidade de força de vontade escolher não é suficiente ele não disse escolha o que é bom e não escolha o que é mal porque isso não sinaliza para nenhuma transformação interior você não precisa de uma transformação interior para fazer isso você pode ter vários motivos meramente naturais para saber que algo que você gosta mas é mal você não vai fazer e algo que você não gosta é bom mas vai fazer isso é só externo isso é o exterior do copo não sinaliza transformação não sinaliza filiação de Deus não sinaliza regeneração então lembre-se do significado de hipocrisia hipocrisia é mudar o exterior com escolhas da força de vontade ah eu tenho que orar eu tenho vontade mas eu oro porque eu tenho que orar isso é hipocrisia porque você está mudando exteriormente apenas com algo com algo da força de vontade quando o teu coração não está lá hipocrisia é louvar a Deus quando o seu coração está de satisfeira esse povo me louva com os lábios ou seja eles têm a força de vontade de todo sábado no caso deles e de todos os dias ir na sinagoga ou ir no templo eles têm essa força de vontade mas o coração deles não está lá eles sabem que isso é o certo então eles fazem o que é certo mas eles não abraçam o que é certo e eles não estão fazendo aquelas coisas lá que eles acham que é errado mas então eles sabem que matar é errado eles não estão fazendo isso mas eles odeiam eles odeiam porque eles acham que isso é é suficiente pelo menos não é um prazer eu não posso matar mas posso odiar não posso adulterar mas posso ter pensamentos mas eu tenho a vontade suficiente de controlar essas coisas essa é a essência do legalismo não é? agora Paulo diz não apenas evite o mal odeie o mal não escolha aquilo que é bom abrace o que é bom ame o que é bom se junte com o que é bom como eu disse em outro lugar ele usa a palavra para a união sexual de marido e mulher ame o que é bom então a batalha da vida cristã é uma batalha principalmente para fazer com que nossas emoções mudem não apenas o nosso comportamento tudo que tenta fazer nosso comportamento simplesmente mudar é mera religiosidade legalismo e é por isso que a lei e o susto da lei nunca produzem santificação produzem legalismo a lei não salva mas a lei também não santifica não é? a lei tem um lugar na nossa vida mas é outro lugar então o que nos leva a terceira coisa nesse verso eu falei que era cinco a terceira coisa a bíblia ordena que nossas emoções sejam alteradas embora não tenhamos controle imediato sobre as nossas emoções você não pode simplesmente se obrigar a abominar o que você gosta é por isso que os seres humanos tem um monte de problema como dietas por exemplo a pessoa diz olha você precisa parar de comer sal porque a pressão você não pode comer doce você não pode comer gordura o problema é que o certo não faz eu odiar eu passar a ter nojo da gordura nojo da fritura nojo do do fast food porque aquilo faz mal e o certo é não fazer eu continuo com vontade de fazer aquilo e é por isso que por mais que eu me controle as vezes eu faço até aquela coisa tola que gente que está fazendo dieta faz comer quando ninguém está vendo como se isso fizesse quem ele está enganando todo mundo na casa dormiu e o diabético então vai comer doce ele vai enganar o seu pâncreas ele vai enganar o seu organismo quem ele engana mas você vê é porque há uma dicotomia entre o que eu sei o que é bom e o que eu amo você não pode se obrigar a abominar aquilo imediatamente o que você gosta só porque o médico diz que aquilo ali é terrível para você e você passa automaticamente a ter uma aversão aquilo mas quando Paulo diz abomine o que é mal e abrace o que é bom ele está dando uma ordem um mandamento para as nossas emoções para serem de uma maneira e não de outra ele não está dizendo não faça o que é mal mas tenha nojo odeie ele não está dizendo faça o que é bom ele está dizendo ame abrace nunca caia no argumento de que Deus não exige que nossas emoções sejam de uma maneira e não de outra nunca caia na mentira de que Deus ordena os nossos atos exteriores não faça isso faça aquilo e que Deus não ordena os nossos atos ele diz você deve me buscar com todo o seu coração buscar a Deus não é suficiente como evitar o mal não é odeie o mal ame o bem como se Deus só tivesse requisitos para nosso corpo e nossa vontade mas não é verdade Deus ordena não apenas que escolhamos o bem mas que amemos o bem ame e não apenas que a gente não escolha o mal ou escolha contra o mal ele ordena que nós odiemos o mal mas se o seu coração estiver em tal condição que você ama o mal e odeia o bem como você vai obedecer a ordem de Deus a resposta é que você deve nascer de novo essa é a resposta a resposta é a resposta de Jesus para Nicodemus Nicodemus você o cara que parece ser mais moral aqui em Israel você é um fariseu não é que coisa você é disciplinado sua vida é regrada pela sua vontade você não faz isso você não faz aquilo você não faz aquilo o outro você pelo contrário você faz isso você lê muito as escrituras você ora muito você faz muitas essas coisas então você precisa nascer de novo isso aí isso aí não está de acordo com amar o que é bom e odiar o que é mal então a resposta que nós vivemos nascer de novo aqueles que simplesmente nascer da carne amam as coisas da carne e realmente a ordem odeio o que é mal se tornou é uma impossibilidade aquele que é nascido do espírito ama as coisas do espírito é o que João 3, 3, 7 Romanos 8, 7, 8 1 Coríntios 12, 14, 16 diz ou para usar diferentes termos bíblicos a nova aliança adquirida para nós pelo sangue de Cristo como está em Lucas 22, 20 1 Coríntios 11, 25 deve ser cumprida em nossas vidas se nossas emoções vão se conformar a visão de Deus sobre o que é bom e o que é mal a nova aliança terá que ser realidade e não hino para nós e não simplesmente teoria e a nova aliança é o que? eu darei a eles um coração e colocarei um novo espírito em você Deus deve nos dar um novo coração se quisermos odiar e amar como devemos há coisas que precisam ser odiadas e outras que precisam ser amadas mas a maneira como nós nascemos no mundo nós não nascemos odiando o mal e amando o que é bom a maneira como obtemos para nós um novo coração como está em Ezequiel 18, 31 é pelo é pela obra do Espírito que gera em nós um desespero é de mudança própria e clamada é levada a clamar pela misericórdia de Deus em nome de Cristo que ele tirasse de nós o coração de pedra e nos desse um coração de carne e quando Cristo nos deu um novo coração nós começamos a ver o mundo da maneira como Deus vê e começamos a sentir como ele sente é isso que Jonathan Harris chama de afeições santas e devemos continuar lutando pela transformação diária isso é algo que ocorreu mas que como a nossa vida nesse mundo ainda ocorreu de uma vez por todas a mudança que é o novo nascimento que é o nascer de novo mas é óbvio que depois que alguém nasce ela desenvolve-se ela cresce e 2 Coríntios 3,18 diz contemplando a glória do Senhor Jesus estamos sendo transformados na mesma imagem dele de um grau de glória para outro então a vida cristã não é mera escolha eu não escolho o que é mal eu escolho o que é bom a vida cristã é odeio o que é mal ame o que é bom é escolher com intensidade porque você vê ele diz escolha o que é mal abrace se una ele usa palavras fortes tenha nojo do que é mal abomine o que é mal abraça o que é bom a quarta coisa dessa metade do verso que como eu disse que se você incutir na cabeça dos seus filhos na sua você está livre de todas as não importa qual é a próxima teoria antropológica sociológica que vai vir você está livre quatro o bem moral objetivo é bom para nós e o mal moral objetivo é ruim para nós eu vejo isso principalmente na relação entre as duas metades desse versículo a primeira parte é que o amor seja genuíno então sem começar uma nova frase no grego não há uma nova frase Paulo diz na mesma frase que o amor seja genuíno abominando o que é mal e apegando-se o que é bom a ligação entre a ordem de amar o que é bom e odiar o que é mal abominar o que é mal e abraçar o bem do próximo como resultado de termos abraçado amado a Deus sobre todas as coisas está aqui é muito próxima Paulo está dizendo algo essencial sobre o amor o que é o amor se você for escutar as definições da cultura de amor qualquer perversidade é amor mas o que é amor todos concordam que amar significa pelo menos fazer coisas para as pessoas que são boas para elas e não fazer coisas ruins para alguém se eu faço coisas ruins para alguém eu não estou amando aquela pessoa de maneira básica todo mundo vai concordar com isso amar alguém é fazer coisas boas para ela e não fazer coisas ruins para ela eu não posso ficar fazendo coisas ruins para alguém e dizer que isso é amor portanto quando Paulo diz que o amor seja genuíno odiando o que é mal e abraçando o que é bom ele quer dizer que será uma coisa amorosa se nós abominarmos o mal e abraçarmos o que é bom que isso é que é amor verdadeiro por Deus e pelas pessoas se eu não abomino o que é mal e não abraço o que é bom eu não amo é óbvio nem a Deus nem a ninguém meu amor não é genuíno é fingido o que Deus chama de mal deve ser ruim para mim e para todas as pessoas e o que Deus chama de bom deve ser bom para mim e para todas as pessoas e isso é amar as pessoas não é o contrário nós não decidimos o que é bom e o que é ruim para as pessoas e então definimos o amor dessa forma eu decido o que é bom para aquela pessoa e aí então eu defino o amor sobre aquilo não, não, não eu vejo o que é bom para ela de verdade e então isso define se eu a amo ou não eu estou fazendo o que é bom para ela o que é bom finalmente para ela a maneira que eu vivo está fazendo bem a igreja está fazendo mal eu amo a igreja ou não assim isso nos coloca num lugar sensível se eu por gostar de alguém fazer algo que é mal para ela é óbvio que bíblicamente eu não estou amando ela porque amar ela é fazer algo que é bom para ela e que também é bom para mim e que glorifica Deus Deus decide o que é bom e o que é mal e nós seguimos isso e chamamos isso de amor Deus define o que é bom e o que é mal isso é bom para o meu bem final e é bom para os outros se eu faço isso para os outros e quero isso para eles isso é amor se eu não faço não é Deus define o que é bom e o que é mal e nós seguimos a definição dele e essa é a definição bíblica de amor porque o que Deus diz que é bom é bom para as pessoas acima de qualquer dúvida o que Deus diz que é mal para alguém é mal mesmo que ela abrace aquilo é mal para ela e se eu a amo eu quero para ela o que é bom para ela e o que é bom para mim também porque o que Deus diz que é bom é bom para as pessoas e o que Deus diz que é mal é mal você pode ver isso claramente em 1 João 5 2 que João diz assim nisto sabemos amamos que amamos que amamos os filhos que amamos os filhos de Deus tu pensa o que ele vai dizer isso é que define se você ama os filhos de Deus você vai pensar ele vai falar sobre o que eu faço para alguém como é que eu e ele fala uma coisa surpreendente ele diz assim nisto sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos seus mandamentos ele não fala sobre a pessoa ele diz é assim que você sabe se você ama alguém se você ama a Deus e obedece a Deus se você ama a Deus e obedece a Deus então você ama as pessoas se você não ama a Deus e não obedece a Deus você não ama ninguém não é uma definição que você não esperava quando ele diz é aqui que está o ponto para você saber se você ama alguém você pensa o que ele vai dizer sobre o que eu faço para as pessoas ele não fala ele fala sobre o que nós fazemos e a nossa relação com Deus ele diz é assim que você sabe não importa o que você faça para alguém o que você diga para alguém quantos abraços você der a alguém nisso nós sabemos que amamos os irmãos se nós obedecemos a Deus e amamos a Deus se nós obedecemos amamos a Deus e obedecemos a Deus então nós amamos as pessoas se nós não amamos a Deus e não obedecemos isso quer dizer que o mundo está sem amor pelas pessoas porque a definição de amar alguém é amar a Deus e obedecer a Deus então como você sabe que está amando as pessoas como é que você sabe que está amando as pessoas aqui em Jardim da Luz você está amando Deus você está obedecendo a Deus quando as pessoas na igreja dizem assim aquela pessoa é muito amável aquela pessoa não é muito amável é com essa definição que ela está trabalhando ela é amável porque ela ama a Deus e obedece a Deus ou ela é amável porque está fazendo o que eu quero mesmo quando aquilo é mal porque ela me agrada e não a Deus seus mandamentos são a expressão do bem e objetivo é por isso que ele está falando isso porque o bem é o que Deus disse que é bom e isso é o que eu devo querer para mim e para as outras pessoas isso é amor e suas proibições são expressões do mal se alguém está abraçando algo que Deus disse que é mal aquilo é mal para aquela pessoa e amá-la é saber isso portanto o mal objetivo é ruim para as pessoas é ruim para o fim delas é por isso que eu não falo assim ah essa pessoa está indo por esse caminho mas tudo bem vamos demonstrar nosso amor mas isso não é amá-la não é o mal objetivo é ruim para ela e amá-la é exatamente querer para ela o bem objetivo mas sejamos explicitamente cristãos o bem objetivo e o último qual é? é o Deus homem o próprio Cristo ele é nosso bem ele é o bem para o qual nós fomos feitos e assim você pode ver mais claramente que é o objetivo final bom para todos algo só é bom para alguém se leva ela para Cristo algo é mal se afasta de Cristo nada é melhor do que Cristo para alguém se cada um de nós tudo foi feito para ele por causa dele nada a não ser ele é bom para alguém ele é infinitamente bom e infinitamente bom para nós a melhor coisa que pode acontecer para minha alma é encontrar nele o meu descanso a pior coisa que pode acontecer a um ser humano é um dia comparecer diante de Deus fora de Cristo Cristo é o seu bem sem ele não há nenhum bem nele o bem e o bom para nós se torna-se perfeitamente um uma coisa todas as outras coisas boas são boas indiretamente nos levam a Cristo só é bom se nos levar a ele você vê que não importa não estamos nem falando de categorias morais porque coisas boas que nos afastam de Cristo são mais por isso não há quem faça o bem quando o que o homem faz não está sendo a expressão do coração capturado pelo bem para o qual nós fomos feitos Cristo se ele é bom é direta e supremamente bom para nós só ele é bom finalmente diretamente decisivamente para nós o que nos leva agora a quinta e última observação desse meio versículo do apóstolo Paulo que muda tudo quantas definições de bem de mal de como você não basta não fazer o bem não fazer o mal como você precisará inserir de novo definição do que é verdadeiro amor quantas coisas mas a quinta e a última o amor genuíno deve odiar se houvesse um universo no qual não houvesse o mal que ferisse e destruísse o homem e desonrasse Cristo então não haveria haveria apenas amor haverá um dia em que haverá apenas amor e você não precisará odiar nada porque nada não expressará Cristo e nada destruirá aqueles que estão em Cristo para sempre então nesse universo não haverá mais razão para odiar mas no mundo como o nosso no mundo como o nosso é necessário não apenas que a gente ame mas que a gente odeie eu diria na verdade é é mais do que isso não apenas é necessário que a gente ame e odeie nós podemos ter um passo a frente é necessário que o nosso amor inclua o ódio Paulo diz que o amor seja genuíno odiando o que é mal é impossível no nosso mundo o amor genuíno sem o ódio ao que é mal então um comentarista um puritano chama isso de uma rejeição interna e intensa é rejeição é interior é intensa o que eu quero dizer é que nesse mundo o amor deve odiar o mal então o amor nesse mundo sempre deve odiar haverá um mundo onde o amor não odiará mais então visto que o mal fere ou destrói o ser humano e desonra a glória de Deus você não pode alegar que ama as pessoas enquanto mima o mal nelas não pode alegar que ama o seu filho enquanto mima o mal neles isso mostra monstruosidade de perguntas feitas a pregadores se isso acontecesse com seu filho porque se o pregador ama o seu filho não vai mimar o mal nele porque isso não é amor é o oposto do amor não cometa o erro de dizer o mal que eu prezo apenas me machuca portanto eu não sou desamoroso para com os outros não faça isso você pode dizer isso meu temperamento ou aquilo que eu faço ou isso aqui que eu faço é particular isso pode até me machucar mas não machuca ninguém machuca machuca e mostra que não há amor genuíno em você por quê? porque isso é falso 1 João 5,2 como nós vimos nisto sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos você foi feito para uma coisa mostrar o valor de Cristo para todo mundo isso é o que é bom para eles o bom para as pessoas é você mostrar para elas o valor de Cristo mas se você faz coisas que não prejudicam entre aspas na tua ideia não é? mas prejudicam a exibição do valor de Cristo você peca contra os outros não apenas contra você mesmo você está pregando para todo mundo Cristo não é totalmente desejável ele não é totalmente bom para você você acha que aquilo que você está fazendo diz respeito a você mas você está fazendo mal a todo mundo todos os irmãos deviam saber através das suas atitudes da sua vida que Cristo é a melhor coisa que existe é o bem de Deus para nós quando você faz isso e diz que isso não machuca e não atinge as pessoas que é algo só em você você está totalmente enganado porque amá-las é fazer coisas que mostrem a elas o valor infinito de Cristo nós amamos realmente os irmãos e os outros quando amamos a Deus e o obedecemos quando fazemos o oposto nós não estamos amando ninguém porque nós estamos continuamente dizendo para as pessoas Cristo não é o bem final para a sua vida não é suficiente então quando o meu pecado não está fazendo só mal a mim o meu pecado na igreja fora da igreja está fazendo um pecado está fazendo mal a todo mundo é uma expressão de falta de amor porque é uma declaração aquilo que é o seu bem não é bem de verdade você rouba deles o que Deus criou para dar a eles você rouba deles o testemunho de que Cristo é o bem para eles você rouba deles com a tua atitude que você simplesmente disse que só estava dizendo respeito ou se machucasse machucaria só você portanto eu repito o amor pelos outros deve odiar o mal porque o mal fere os outros diretamente o mal na sua vida fere todo mundo mesmo que esse mal que está na sua vida você ache que não está atingindo os outros mas o mal na sua vida está dizendo para todo mundo que Cristo não é o bem para eles então o teu pecado ele não fere só você ele fere todo mundo o mal obscurece a beleza de Cristo seu coração amargo obscurece a beleza de Cristo sua falta de alegria em Cristo obscurece a beleza de Cristo não é só um problema espiritual teu você está fazendo mal a todo mundo com sua amargura com sua falta de paz está fazendo mal a todas as pessoas ah mas esse meu jeito tenso nervoso está fazendo mal só a mim não está fazendo está fazendo mal a todo mundo você está continuamente dizendo para todo mundo Cristo não é o bem final para sua vida então por você não amar a Deus e obedecê-lo você não ama ninguém porque nisso sabemos que amamos os irmãos e os outros em amar a Deus e obedecê-lo porque isso mostra para todo mundo o valor infinito de Deus que é a única coisa boa para eles o mal em nossa vida não faz mal só a nós ele obscurece a beleza de Cristo e Cristo é o único e o bem final para todos nossa maior alegria e será a maior alegria da alma de todos e quando a pessoa não tiver essa alegria então ela terá ela terá um inferno de aflição conclusão né já que se era a meio versículo eu falei bastante nós pensamos em ajudar e queremos ser relevantes dando a algo dando algo fazendo coisas mas você vê que a sua grande relevância como como filho de Deus no mundo você deve lembrar que o maior presente agora que você pode dar ao seu filho a próxima geração a essa geração é acreditar e ensinar a simples palavra de Deus é essa realidade inundar o seu coração abomine o que é mal e abrace o que é bom quantas coisas nessas cinco coisas mudam completamente como você vê o mundo como você cria seus filhos como você julga cada coisa em sua vida como você vê como não existe nada em você que não glorifique a Cristo que não esteja fazendo mal a todo mundo o que o mundo de verdade preciosa existe em meio versículo da Bíblia que arma poderosa é a Bíblia para despedaçar todos os pensamentos como Paulo diz e levar cativo todo pensamento que se levanta contra a verdade de Cristo meio versículo desmonta quase tudo que a nossa cultura diz demonstra o que é o verdadeiro amor o que é o verdadeiro cristianismo o que é a verdadeira relação com Deus como desmonta a falácia de que o mal em mim não está sendo mal para todas as pessoas que é possível existir o mal em mim que é só meu que não está fazendo mal a ninguém desmonta as definições de amor que são totalmente contrárias mas a verdade portanto hoje em qualquer época e cultura se eu pudesse dizer em outras palavras a soma de toda a verdade está nesse meio verso não é o que o mundo de verdade precisa é está nessas coisas tremendamente preciosas em metade do versículo 9 do capítulo 12 de Romanos isso é a soma de toda a verdade e de todo o bem e é o triunfo sobre todo o mal Cristo então se eu pudesse colocar as palavras de Paulo é de uma outra forma o que eu devo pregar para todas as culturas se me transportassem no tempo para daqui a 100 anos não importa as novas teorias que iam surgir ou me levassem para trás em qualquer época eu diria esse meio versículo de Paulo ele disse apegue-se ao mal odeie o mal e abrace o que é bom quando você destila isso na verdade final é isso é o que eu tenho para pregar para todas as gerações e para mim apegue-se a Cristo e abomine tudo o que desonra Cristo é isso apegue-se odeie o que é mal e abrace o que é bom da maneira mais clara possível apegue-se a Cristo e odeie tudo o que desonra Cristo e isso tem um ensinamento suficiente para se viver para a glória de Deus e refutar todas as coisas contra a verdade de Deus vamos ficar de pé vamos orar venha se cansado estás e eu descanso darei tu descansarás venha a mim se não tens paz e eu darei paz sem fim terás paz sem fim o meu julgo é leve o meu fardo graça dá tome tua cruz te darei te darei a paz venha o aflito e lhe darei paz minha paz minha paz darei venha a mim na dor sem fim e eu darei paz dar em mim a paz minha paz é Tchau!